Quando falamos do movimento bandeirante ou das bandeiras, nós temos que entender que isso é no contexto do século XVII do Brasil colonial. O século XVII é marcado por uma crise econômica, uma crise do açúcar, devido ao fato dos holandeses estarem desenvolvendo o cultivo de cana na região das antigas. Com isso, o Brasil acaba sendo obrigado a reorganizar a sua economia, o que leva, entre outras coisas, a um processo de interiorização da ocupação colonial. E uma das atividades responsáveis por essa interiorização vão ser exatamente as bandeiras. Embora a gente fale de bandeiras, existem vários tipos de bandeiras que vão ser organizadas ao longo do século XVII. Por exemplo, expedições de bandeirantes que vão ser particulares, como as de apresamento, de índios, de prospecção, ou seja, a que buscava um Éden, aqui na colônia, que buscava um paraíso, onde tudo era feito de ouro, prato, enfim, uma busca por metais preciosos. Além disso, nós vamos ter as entradas, que vão ser bandeiras organizadas pela própria coroa portuguesa. E, por fim, poderíamos falar do sertanismo de contrato, que é uma modalidade interessante, porque os senhores de engenho, eles contratavam, pagavam para bandeirantes se interiorizarem, desculpa, na colônia, em busca tanto de escravos fugidos como de quilombos, aquelas organizações onde os escravos acabavam vivendo, sociedades, esses africanos escravizados acabavam mantendo viva a cultura africana aqui no Brasil. Ou seja, o sertanismo de contrato era uma utilização da bandeira para evitar as fugas e as revoltas de escravos no Brasil. Então, dito isso, a gente pode ir para a questão. As bandeiras utilizaram amplamente os rios para penetrar no território brasileiro e atingir regiões distantes do litoral. Entre suas funções, é possível afirmar que A. Estavam intimamente ligadas ao tráfico negreiro e buscavam o interior para vender escravos africanos para aldeias indígenas. Essa alternativa A mistura uma série de aspectos, né? Fala de ligação com o tráfico negreiro, algo que a gente não viu presente aqui na questão das bandeiras, dos bandeirantes, ao longo do século XVII. Fora que vender escravos africanos para aldeias indígenas é um tanto quanto estranho, né? Então, A, a gente não vai levar em consideração. Vamos para B. Opunham-se as tentativas de catequização de índios pelos jesuítas por considerarem os índios destituídos de alma. Galera, mais uma vez, essa questão, além de generalizar, fala como se esses bandeirantes não fossem, em alguns casos, representantes dos interesses da própria coroa portuguesa. De fato, alguns bandeirantes vão ter conflitos com jesuítas, porque esses bandeirantes queriam escravizar, muitas vezes, desses índios. Mas essa generalização da alternativa B não é boa para a gente. Tá ok? Então vamos lá. C. Procuravam, amando da metrópole portuguesa, pedras e metais preciosos no interior do Brasil e no leito dos rios que navegavam. Galera, as expedições que vão buscar esses metais preciosos não são as entradas, de fato, são aquelas bandeiras de prospecção que nós nos referimos no início desse vídeo. Vamos para dentro. Fundavam cidades ao longo dos rios e dos caminhos que percorriam e garantiam, posteriormente, seu abastecimento de alimentos. Ou seja, está colocando aqui que as bandeiras têm como função povoar essa região do Brasil. Na verdade, isso até vai ser uma consequência, mas a gente não coloca como um objetivo primeiro essa povoação, esse povoamento, melhor dizendo, do interior da colônia. Vamos para a E. Eram contratadas por senhores de terras para perseguir escravos fugitivos e destruir quilombos. Galera, estamos falando nitidamente do sertanismo de contrato, aquele tipo de bandeira em que, de fato, os senhores de indígena contratavam esses bandeirantes para perseguir escravos fugitivos e destruir quilombos, evitando, assim, novas fugas e novas organizações de africanos aqui no Brasil. Ok? Portanto, gabarito, letra E.